Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um pouco do nosso dia pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Agora já vai dar, acho que já são 11h30 da manhã e o Douglas vai sair pra almoçar lá na empresa dele, meio dia Só que ele vai dar uma passadinha aqui em casa pra pegar eu e a Julinha, porque vamos almoçar fora Vamos almoçar em um local que só faz comida saudável, que na outra vez que ele veio trabalhar aqui em Medianeira Que ele já veio aqui trabalhar antes da gente vir morar, né? Ele ficou uma semana E ele foi nesse restaurante, gente, ele amou a comida de lá E olha que o Douglas não é tão fã de comida fit, viu? Então, essa comida deve ser muito boa E eu fiquei curiosa pra provar, então a gente vai lá almoçar E também vou ter que dar uma passadinha na farmácia pra pegar a fralda pra Dona Julinha que já está acabando E também pra pegar o ferro que ela toma E chegando vou ter que dar uma organizadinha nessa casa Ou se der tempo talvez eu até lave a louça antes de ir pro centro É, né meu amor? Bom, então é isso aí, vou filmando tudinho pra vocês Se gostarem desse vídeo, deixem aí o like, tá bom? Se for novo por aqui, se inscrevam também Já arrumei a Dona Júlia Eu já estava arrumada, igual vocês viram Tô mostrando aqui o nosso lookinho todinho da C&A A Julinha está só com um bórezinho, ó, que eu comprei lá na C&A pra ela Uma sandalinha bem basiquinha Consegui colocar o lacinho, não sei até quando vai ficar, né? Porque ela está arrancando tudo E esse é o meu look Depois só vou colocar uma rasteirinha, que eu ainda estou descalça Vocês gostaram do nosso look? Que demais! Esse vestidinho eu comprei lá na C&A, igual eu comentei com vocês Lá no vídeo do passeio em fós, se vocês não viram Eu vou deixar linkadinho aqui, eu mostrei as nossas comprinhas Então agora já é meio dia, então é só o Douglas sair do trabalho e vir pegar a gente Acabei de falar, ó, e ela já arrancou o lacinho Mas não tem jeito, é assim que ela quer ficar, então é assim que ela vai ficar E eu vou passar um creme nesse cabelo Porque eu só tomei banho e penteei e esqueci de passar creme Eu vou passar um creme nesse cabelo E eu vou passar um creme nesse cabelo Vamos chegar, ó, é nessa marmitaria Fit que vamos almoçar. Aqui, ó, tem algumas marmitas, ó, já congeladas à pronta entrega. Inclusive, eu vou até ver se eu compro alguma pra me levar pra casa, pra oferecer pra Juninha depois. Ó, tem suco natural também. Olha, tem docinho Fit. Gente, tem bolos também, gente, olha quantas tentações. Olha aqui mais bolos, gente, eu estou amando esse lugar. Acredito que seja por encomenda, ó, que eu tô vendo que tem alguns nomes aqui, ó. Qualquer dia eu vou encomendar um bolo pra provar e ver se é bom mesmo. Porque eu acredito que seja, porque olha só a cara desses bolos, que lindos. Tem alguns chips. Pasta de amendoim. O lugar é muito lindinho, gente, bem aconchegante. Olha só. A gente vai sentar aqui, ó, o Douglas e a Julinha já estão aqui. Olha que charmosinho esse lugar. Estou amando aqui. Já chegou aqui o nosso almocinho. Hoje é sobrecoxa, o molho cítrico, arroz integral, feijão preto e uma saladinha. Gente, olha que comida linda. O Douglas pegou um suquinho de frutas vermelhas, né, Nego? Vou tentar dar um pouquinho aqui pra Julinha primeiro. Vamos ver se ela vai gostar. E aí, vamos ver se ela vai gostar. Um, 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 um. Nossa, uma delícia. Aqui é bem fechada a comidinha. Aqui é mais comum consumir em feijão preto. Igual em São Paulo a gente consome mais aquele... É carioca o que a gente consome? Mas tá uma delícia. Mas em São Paulo a gente tem que usar em feijão preto mais pra feijoada, né? A Julinha tá gostando. Hum. É meu amor. Hum. Acabamos de chegar, gente, lá na farmácia, ó. Nem filmei pra vocês porque a gente tava super na pressa, porque o Douglas tava no horário de almoço, né? Ó, então peguei esse pacotão de fralda pra Julinha, tamanho G, com 60 unidades. Peguei o ferro dela que já tinha acabado. E lá na marmitaria, ó, eu peguei duas marmitas pra Julinha. Uma de tilápia milanesa fake, com mix de grão de bico. Ó, está bem fresquinha. E também essa sopa de lentilha que eu peguei pra oferecer pra ela. Ó, vem bastante comida. Inclusive aqui vai dar pra oferecer pra ela almoço e jantar. Olha a quantidade de comida, vem bastante. Pensa numa menina que ama ficar na janela. Né, meu amor? É. É. Ela vai... Esse? Ela acabou de mamar o tetezinho dela, agora está aqui, curiando a rua. Né, meu amor? É. É esse? Esse. Esse? Esse. 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 Esse e esse. Só falando aqui, gente, o que eu achei da marmitaria. Que comida maravilhosa. Nossa, uma delícia. E tem razão do Douglas ter gostado. Porque além de ser saudável, é muito saborosa, bem temperadinha. Inclusive vocês viram até aí que eu peguei algumas marmitinhas pra Julinha. Aquela marmitinha que eu peguei, dá pra oferecer pra ela pra quatro refeições. E vou até preferir pegar mais algumas vezes as marmitinhas pra ela. Porque às vezes a gente faz algum tipo de comida que não é bom oferecer pra ela, né? Que não é tão saudável pra ela. Então, outras vezes eu vou passar lá e pegar. Mas eles também fazem entrega. Eu estava vendo eles entregam. Então, se um dia eu estiver aqui em casa, estiver com aquela preguiça de cozinhar, vou pedir minha marmitinha fit, que é muito boa. Inclusive, ela adorou. Né, meu amor? Né? Então, ó, quem mora aqui em Medianeira, gente, vão lá conhecer. Eles têm um Instagram. Acho que chama marmitaria fit. Jogue no Instagram marmitaria fit, que já vai aparecer lá pra vocês. Nossa, uma delícia. Eu amei. A Júlia acabou de dormir. Estou até falando mais baixo. Depois eu venho dar um jeito nessa pia. Porque se eu mexer na louça, eu tenho certeza que ela vai acordar. Então, agora eu vou passar um pano aqui na casa. Pano não. Pano é modo de falar, né? Vou passar aquele sequito aqui na casa pra limpar o chão. Porque caso ela acorde, ela pode ficar aqui no chão. Porque já vai estar lindo. E depois eu dou um jeito nessa pia. Olha essa quantidade de louça. E depois eu vou passar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora eu vou aproveitar que ela acordou, vou deixar ela vendo um desenho um pouquinho e vou lavar a louça. Aí só falta ela lavar a louça mesmo que o chão. Eu já limpei a mesa também. Aí falta só dar um jeito nessa pia mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A loucinha já lavada. Aproveitei também e limpei o fogão. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas estava suja. Eu já limpei. Agora que eu já terminei de fazer tudo que eu tinha para fazer, vou brincar com a minha piquetuxinha. E peguei aqui também algumas uvas. Eu lavei as uvas e a dela eu corto em quatro pedaços, que fica mais seguro, né? Para que ela possa comer e não engasgar. E a gente vai brincar aqui um pouquinho, né, meu amor? Vamos comer? Vamos comer? Ó, uvinha É? Ó, bocão Hum, que gostoso Hum, que gostoso Estávamos lá brincando, nos divertindo. Quando aconteceu um pequeno imprevisto Eu vou dar aqui um banho na Julinha, ó Preferi colocar a banheira dela aqui, ó No banheiro Os itens de higiene eu coloquei aqui dentro da pia Fica bem melhor para dar banho nela aqui, gente Do que no quarto Uvinha 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 Fica bem melhor para dar banho nela aqui, ó Fica bem melhor para dar banho nela aqui, ó Fica bem melhor para dar banho nela aqui, ó Eu não precisava tomar banho agora não, tá, querida? Meu Deus Vai morar até o celular Eita, que festa Uhul Gente do céu Que menina bagunzela da mamãe É bagunzela Olha aqui mesmo Uhul Uhul Vai, filha Paga a festa Isso, vai Parabéns para a Julinha Parabéns para a Julinha Nesta data querida Meu Deus Todo amolgado Isso Olha só a situação da porta Chega de festa Nenenzinha já está cheirosinha de novo Né, meu amor Gente, se vocês puderem sentir o cheiro Que ela está Delicioso Hum Amanhã ama esse cheirinho E... E é isso Vocês viram a bagunça que ela fez? Mas eu já vou encerrar esse vídeo por aqui Que a gente vai continuar brincando Eu vou secar aquele banheiro Que ela molhou o banheiro todinho Inclusive ela molhou o bode Que eu tinha separado para colocar nela Eu tive que pegar outro Porque o que eu separei Ela molhou todo Não foi malzinho Bom, então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Se gostaram Deixem aí o like Se for novo por aqui Se inscrevam nesse canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau